Olá, começa agora mais uma edição do programa Redação Final, o resumo do que foi notícia nesta semana aqui no Parlamento Catarinense. Acompanhe com a gente o que foi discutido e aprovado aqui na Assembleia Legislativa. Executivo entrega pacote de projetos ao Parlamento. Fibromialgia é tema de debate na Assembleia Legislativa. Trabalho remoto de servidores estaduais passa pela CCJ. Plenário aprova projeto que permite animais domésticos em condomínios. Comissão mista discute revisão do Código Estadual do Meio Ambiente. Tudo isso e muito mais você acompanha agora aqui no Redação Final. Secretários de Estado da Casa Civil, da Infraestrutura e da Fazenda entregaram à Assembleia Legislativa um pacote de oito projetos de lei. Entre eles está a destinação de mais recursos para obras em rodovias federais, a migração de servidores para a Previdência Complementar mantida pelo Estado e o parcelamento de impostos para empresas de transporte. A apresentação das propostas foi realizada pessoalmente pelos secretários da Casa Civil, Eron Giordani, da Fazenda, Paulo Eli e da Infraestrutura, Tiago Vieira, durante uma reunião com o presidente do Parlamento, deputado Mauro de Nadal, líderes de bancada e blocos partidários. Dentro do pacote, há projetos como doação de terrenos, por exemplo, mas quatro deles são de maior impacto. Entre os projetos, dois deles compõem o pedido de autorização para o aporte de mais de 115 milhões de reais para obras em rodovias federais do Estado, sendo 100 milhões para a duplicação da BR-470 e outros 15 milhões para a BR-285. Outro projeto trata do Plano de Incentivo de Migração de Servidores à Previdência Complementar mantida pelo Estado e também integra o pacote a proposta que concede o parcelamento de impostos como o ICMS às empresas prestadoras de serviço de transporte de passageiros ou cargas. Mais uma vez, em respeito ao Parlamento e não querendo suprimir etapas do debate, o governo envia todos os projetos em regime ordinário porque compreende que a Assembleia tem o senso de oportunidade e urgência para analisá-los com o devido cuidado, sem pressa, mas permitindo que eles tenham a sua apreciação em plenário o mais breve possível. Apesar de as propostas tramitarem em regime ordinário, o deputado Mauro de Nadal acredita que algumas delas devem ser aprovadas rapidamente pelo Parlamento, especialmente aquelas que tratam da destinação de recursos estaduais para obras em rodovias federais. Alguns deles exigirão de nós uma tramitação mais célere, tendo em vista que não demandam de uma discussão tão ampla porque é um projeto que basicamente o texto já tramitou aqui na casa em outros projetos, então agora é só uma complementação. Mas imagino que nós teremos aí, no mais tardar 45 dias, esses projetos mais polêmicos já também com a conclusão em plenário. A Escola do Legislativo iniciou um curso virtual gratuito para aprimorar a comunicação entre os vereadores catarinenses e a população. A ação tem em sua ementa aulas sobre temas como oratória e ferramentas digitais. Com o objetivo de oferecer mais uma capacitação a gestores públicos, a Escola do Legislativo deu início ao curso gratuito de comunicação eficaz no Parlamento. São conteúdos que trabalham da voz às redes sociais. Nós teremos media training, nós teremos a legislação da comunicação, enfim, são cinco módulos diversos e com profissionais sempre muito qualificados. As aulas são virtuais, gratuitas e com direito a certificado. O curso está disponível para todas as pessoas que buscam desenvolver a sua oratória, técnicas de comunicação e aprendizado nas redes sociais. A Escola do Legislativo tem o objetivo de ajudar os parlamentares a qualificar os seus mandatos e melhorar a comunicação com a sociedade. As aulas poderão ser acompanhadas ao vivo e as gravações também serão disponibilizadas. As inscrições para o curso podem ser feitas no site da Escola do Legislativo, escola.alesc.sc.gov.br. Um dos projetos aprovados pela CCJ essa semana trata da proposta do Executivo que quer regulamentar o trabalho remoto. Com o prosseguimento da matéria, o governo quer manter o trabalho de casa como uma alternativa para algumas atividades. A CCJ admitiu a tramitação do Projeto de Lei do Governo do Estado que trata da alteração do Estatuto dos Servidores Catarinenses. A intenção é regulamentar a atividade remota aos funcionários públicos. A alteração proposta não apresenta aumento de despesa com a folha de pagamento evidenciando a sua viabilidade. Também passou pela Comissão de Constituição e Justiça a PEC de Autoria do deputado Padre Pedro Baldeceira, que atribui legitimidade ao Defensor Público-Geral do Estado para propor a ação direta de inconstitucionalidade de lei ou de ato normativo do Estado ou de municípios catarinenses. O relator da matéria destacou a importância de debater a proposta, com cautela, mas deu parecer favorável à tramitação. O Estado já criou e continua dando poder a mais um Ministério Público. Devo ter aqui todo o respeito e o reconhecimento, mas nós vamos botando cada vez mais carga no caminhão, que tem cada vez menos potência. Já na área da educação, duas matérias foram unificadas para tramitarem como um PL apenas. Foram os projetos de sustação de ato do governo sobre a regulamentação de atividades presenciais a estudantes das redes públicas e privadas de ensino. A Ainda Sobre o segundo projeto pensado dispõe sobre a mesma temática. Uma matéria é de autoria do deputado Gessé Lopes e a outra da deputada Ana Campagnolo. A Comissão de Constituição e Justiça aprovou ainda a proposta que estabelece a área de segurança escolar como espaço de prioridade especial na prática. O projeto pretende aumentar a segurança em diversos âmbitos em uma faixa de 100 metros no entorno de unidades de ensino de Santa Catarina. E você vai ver no próximo bloco, saúde, debate e problemas enfrentados por pacientes de fibromialgia. O plenário da Assembleia Legislativa aprovou o projeto de lei que permite a habitação e circulação de animais domésticos pertencentes ao proprietário de imóvel ou inquilino em condomínios de casas ou apartamentos. Na prática, a proposta cria uma norma para muitas pessoas que enfrentam dificuldades para viver com seus pets num condomínio e às vezes tem que recorrer à justiça. Pela proposta, fica livre a habitação e circulação de animais pertencentes a proprietários de imóveis ou inquilinos em condomínios de casas e apartamentos. Mas para isso é preciso obedecer a determinadas condições, como o uso de guia, coleira e plaquetas de identificação, além da obrigatoriedade de recolhimento dos dejetos do animal e condução em áreas comuns por pessoa com força suficiente para controlá-lo. O projeto de lei é de autoria do deputado João Amin, do PP, mas foi aprovado com uma emenda substitutiva global de autoria do deputado Márcio Machado, do PL. Esse projeto, eu acredito que seria um dos projetos mais importantes para nós que militamos, advogamos pela causa animal, que é a dificuldade hoje de você poder ingressar num condomínio ou estar com um pet num condomínio. E assim, os julgados, através do STF, do STF não, do STJ, eles nos garantem isso através de medidas judiciais. E, a partir deste momento, o deputado João Amin apresentou esse projeto e aí eu encamei para esse grupo de protetoras e nós colaboramos, nós agregamos várias situações nesse PL. Para entrar em vigor em Santa Catarina, o projeto de lei ainda precisa ser sancionado pelo Poder Executivo. A Comissão de Saúde promoveu um grande debate sobre a estrutura de atendimento aos pacientes com fibromialgia em Santa Catarina. Representantes de entidades participaram da reunião e falaram sobre os problemas enfrentados atualmente. Precisa esse tratamento porque a gente fala que em nome de várias pessoas. Algumas têm plano de saúde, outras não têm, outras têm condições de comprar o medicamento, outras não têm. Então, isso não é fornecido totalmente pelo Estado. Então, por isso, é essa demanda que a gente vem em busca, porque muitas pessoas falando, muitas pessoas solicitando e comentando que tem muita dificuldade do tratamento, que é muito caro. A gente fica muito debilitado com essa doença. Então, eu acho que a Previdência deveria reconhecer mais a gente e não negligenciar a gente. Então, a gente sabe que já tem algumas leis, alguns projetos que estão lá para serem votados e tal. A gente sabe até dos decretos de 2019, 2020, e estamos esperando isso. Só que a gente está só esperando, 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 esperando. Agora, nós temos a lei, que é 18.162, que institui o Programa Estadual de Cuidados às Pessoas com Fibromialgia no nosso Estado. E a nossa luta é explorar essa construção social da fibromialgia no que diz respeito, principalmente, às políticas de saúde. Várias literaturas falam da importância do tratamento multidisciplinar, que fala sobre isso nessa lei, né? Até o próprio doutor Tiago falou, o doutor Ramon também falou aqui sobre isso. Temos a Unesc, que também esteve presente, que é referência nacional. Mas, além disso, eu quero ressaltar a falta de capacitação para o diagnóstico precoce e correto. Na reunião, também foi apresentado o trabalho do Centro Especializado de Reabilitação da Unesc Criciúma. A coordenadora do centro explicou que uma equipe multidisciplinar faz avaliação e acolhimento dos pacientes e conta com um extenso protocolo no tratamento contra a fibromialgia. Nós temos diversas atividades que são feitas, né? Então, na primeira semana é feito o acolhimento, mas avaliação global, se planeja, faz o projeto terapêutico singular, que é junto com o paciente para ver quais atividades ele vai fazer. Inicia esse atendimento clínico individual. Grupo nós estávamos fazendo mediado por tecnologia por conta da pandemia, né? Agora, gradativamente, conforme a matriz epidemiológica, vamos reiniciar os grupos presenciais. E ele fica aqui até 12 semanas, então, que é quando ele tem a alta. O superintendente em regulação no Estado sinalizou abrir um canal de debates para buscar melhorias no atendimento. Eu gostaria de deixar claro a nossa disposição de estar atuando juntamente com a Assembleia Legislativa, abrir um canal de escuta permanente com as entidades relacionadas para que a gente possa construir junto linhas de cuidado e desenvolver aqui em Santa Catarina protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas para a doença de fibromiálgica especificamente. Tem que ter um abordagem do ponto de vista das perícias médicas. Tem que ser feito urgentemente, no meu entendimento, treinamento para clínicos em PSFs para ter um domínio e um manejo da fibromialgia, assim como também, principalmente, do pessoal psicólogo, que o índice associado de depressão com fibromialgia chega a 70% dos pacientes. O debate durou cerca de duas horas com a abordagem de questões que podem levar à melhora na qualidade de vida dos pacientes. Por essa razão, o deputado Neudi Sareta levantou uma série de encaminhamentos para que essas discussões tenham continuidade e efetividade. De forma muito especial, a sugestão para a SES, a Secretaria do Estado da Saúde, para esta questão de fazer cursos por macro-regiões para a formação de profissionais e clínicos para fibromialgia. Eu reforço a questão da criação de um fórum, para a gente poder estruturar ações para a fibromialgia também. Também aqui recebemos sugestões, e já mencionei anteriormente, de pedir ao Estado que ofereça serviços para diagnóstico e tratamento. É um pouco isso que a gente está falando, de formação regional, capacitação também das equipes, inclusive o pessoal, equipes de saúde nos municípios também, a questão de propor que o Estado faça parcerias com clínicas de reabilitação. Órgãos do governo relacionados à agricultura e meio ambiente, entidades representativas do setor produtivo agrícola e ambiental do Estado, devem apresentar sugestões de alterações e aperfeiçoamento do Código Estadual do Meio Ambiente. A decisão foi anunciada durante a primeira reunião oficial da comissão que definiu que serão promovidas oito audiências públicas, a partir do recebimento dessas sugestões, para debater as propostas e, em até quatro meses, apresentar um novo Código. Hoje, o Código Ambiental de Santa Catarina é uma sistematização da lei federal com importantes inovações que se aplicam às peculiaridades ambientais do Estado, adequada realidade ambiental, econômica e social. Entidades do setor produtivo e ambiental estiveram presentes no evento. O deputado Valdir Cobalchini, presidente da comissão, falou da importância da aprimoração do Código e destacou a realização de audiências públicas em várias regiões do Estado para o trabalho de desenvolvimento e proteção ao meio ambiente. Faremos também audiências públicas em todas as regiões do nosso Estado e ouviremos sugestões formais que vêm de todas essas entidades aqui representadas na data de hoje, mas certamente ainda esse diálogo permanecerá. Santa Catarina exige de nós, da Assembleia Legislativa, que possamos apresentar em relação ao meio ambiente um projeto que ao mesmo tempo seja sustentável, mas que propicie um desenvolvimento com mais agilidade nas decisões de governo, de forma a que o catarinense possa continuar empreendendo e que esse nosso Estado continue nesse ritmo de desenvolvimento. O vice-presidente da comissão, deputado José Milton Schaeffer, falou sobre o desafio da construção do novo Código Ambiental Catarinense. Nós temos um grande desafio aqui na construção desse novo código, mas vai exigir uma visão científica do processo, também conhecimento econômico e muita sensibilidade social na edição desse novo código para melhorar o que já está aí e também influenciar outras legislações nesse tocante, sem causar entrave para o desenvolvimento econômico, mas sem abrir mão da preservação ambiental. O Código Estadual do Meio Ambiente de Santa Catarina foi aprovado em 2009. Nele, as áreas de preservação permanente sofreram redução e as áreas consolidadas possibilitaram a manutenção do trabalho agricultor e pesqueiro. Os setores jurídicos, produtivos e ambientais terão o prazo de até quatro meses para propor artigos e sugestões a serem revistos na legislação. E daqui a pouco tem mais informações aqui no Redação Final. Fique com a gente! A deputada Luciane Carminati ocupou a tribuna esta semana para pedir o apoio dos demais parlamentares para um projeto de lei de autoria dela que cria uma bolsa de manutenção para estudantes do ensino médio da rede pública estadual. Para ser beneficiado, o jovem deve fazer parte de uma família de baixa renda inscrita no Cadastro Único para programas sociais do governo federal. Ela tomou a iniciativa com base nas estatísticas que apontam um alto índice de evasão escolar nas escolas públicas de Santa Catarina. Só no primeiro semestre deste ano, em torno de 9 mil estudantes abandonaram a escola. De acordo com a deputada, a pandemia diminuiu a renda das famílias e os jovens do ensino médio muitas vezes desistem de estudar para ajudar os pais financeiramente. Como a partir do ano que vem, a carga horária do novo ensino médio vai passar gradualmente de 2.400 para 3.000 horas, a parlamentar acredita que será preciso prestar esse auxílio para que os alunos continuem os estudos. A bolsa proposta pela deputada deverá beneficiar os estudantes de famílias de baixa renda inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais do governo federal. Os alunos carentes são os primeiros a desistir da escola porque tem que trabalhar. Então, a nossa bolsa de meio salário mínimo por mês, ela consiste na garantia da matrícula, da permanência desse estudante e, é claro, ele precisa garantir aprendizagem, a aprovação nas disciplinas e o envolvimento em projetos em várias linhas de pesquisa ou de inserção na comunidade. Então, eu diria que é um projeto devido para o estudante do ensino médio concluir os 12 anos de escolaridade. Ainda na Comissão de Educação, os deputados aprovaram proposta assinada pela bancada feminina da Alesc, que inclui nos currículos das escolas públicas e privadas a história das mulheres do campo e da cidade de Santa Catarina. A ideia é dar visibilidade para a trajetória de mulheres catarinenses que muitas vezes são desconhecidas no ambiente escolar. Conforme o projeto, o conteúdo deverá ser ensinado de forma transversal, sendo abordado em diferentes disciplinas e deverá ser ministrado tanto em escolas públicas quanto privadas. Segundo a deputada Luciane Carminati, que é uma das autoras da proposta, o objetivo é promover o conhecimento sobre a trajetória pessoal e profissional de mulheres que obtiveram destaque em diferentes segmentos, mas que poucas vezes são estudadas ou citadas em materiais didáticos. A matéria agora segue para a votação em plenário. Cuidamos muito para que não fossem só mulheres urbanas, que fossem mulheres da cidade e do campo, e que fossem mulheres que tivessem trajetória empresarial, que tivessem trajetória sindical da luta popular ou marcas sociais no campo da emancipação das mulheres. O objetivo, de fato, é de enaltecer a contribuição para a emancipação das mulheres. Os deputados também aprovaram um projeto de lei de autoria do deputado Fabiano Dalluz, do PT. A proposta busca proibir que alunos que adotem um estilo de vida baseado no vegetarianismo ou no veganismo tenham que apresentar atestado médico para ter direito à alimentação diferenciada na rede pública de educação básica do Estado. A matéria segue tramitando nas comissões do Parlamento. A campanha Setembro Amarelo tem como objetivo a conscientização sobre a prevenção do suicídio, buscando alertar a população a respeito da realidade da prática no Brasil e no mundo. Aqui em Santa Catarina, uma série de ações voltadas para o tema buscam atender as necessidades de quem sofre com algum transtorno mental. Em 2014, foi instituída no Brasil a Campanha Nacional de Prevenção ao Suicídio. O mês escolhido foi setembro. A cor, o amarelo. Em Santa Catarina, desde 2018, a aprovação de uma lei oficializa a campanha e o Dia Estadual de Combate ao Suicídio. A Associação Brasileira de Psiquiatria aponta mais de 12 mil casos por ano. Em Santa Catarina, de acordo com o presidente da Comissão de Prevenção e Combate às Drogas, deputado Ismael dos Santos, 400 pessoas perderam a vida em 2020 por conta do suicídio. Pelo menos 90% deles estão relacionados aos transtornos mentais, como a depressão e o transtorno bipolar. Na condição de presidente da Comissão de Prevenção e Combate às Drogas, nós criamos, inclusive, um programa chamado Viver a Melhor Escolha, para debater com a sociedade a questão do suicídio. O suicídio é algo um tanto quanto complexo ainda, constrangedor para muitas pessoas, mas o silêncio é o pior adversário da conscientização. É preciso debater, sim, o tema. Aliás, os números estão aí. Nós temos um milhão de suicídios no mundo por ano. A cada 40 segundos, alguém diz basta, não quero mais viver. O presidente também é o autor do livro Deserto Noturno, uma ficção que trata dos dilemas da vida de quem sofre com a depressão e a necessidade dos cuidados de um profissional da saúde mental. Nós lançamos o livro através da nossa comissão, Deserto Noturno, uma ficção que criamos, para mostrar as dificuldades que alguém que entra num processo de depressão, e eu sempre digo, a depressão passa a ser uma antessala do suicídio, e aí que acende o sinal amarelo, por isso o setembro amarelo, para que possamos efetivamente estar atentos. Quem é que está passando por esse momento depressivo? Quais são as razões? Para saber mais sobre o setembro amarelo, a prevenção ao suicídio e como ajudar alguém, acesse o site setembroamarelo.com e lembre-se que procurar ajuda é sempre a melhor maneira de prevenir. E o Redação Final vai ficando por aqui, a gente se despede com algumas imagens que marcaram a semana no Parlamento Catarinense. Os registros são dos fotógrafos da Agência L. Semana que vem, estamos de volta. Até lá! Legenda Adriana Zanotto